Pessoas com deficiência ou com alguma comorbidade estão sendo vacinadas na capital maranhense. E duas boas notícias chegaram nesta terça-feira. A primeira é que para garantir a continuidade da imunização, o Estado acaba de receber 159.900 doses da vacina AstraZeneca. A segunda notícia é que o secretário de saúde do município de São Luís anunciou que a capital maranhense é a segunda no país a mais vacinar sua população. Nós temos uma capacidade instalada de vacinar 8 mil pessoas por dia e já estamos ampliando ainda mais essa capacidade. Então, muito provavelmente, a partir deste final de semana, a gente já terá capacidade de vacinar 10 mil pessoas por dia. E o município de São Luís avançou rápido na vacinação dos grupos-alvos definidos pelo Plano Nacional de Imunização. E o reflexo é este aqui. Movimentação tranquila nos últimos dias de vacinação dos grupos prioritários de quem tem comorbidade e também de pessoas com deficiência. A expectativa para quem está recebendo o imunizante é grande. E, aos poucos, a esperança vai vencendo o medo. O Hernani tem pressão arterial alta, doença silenciosa que pode provocar problemas de saúde graves, como insuficiência cardíaca, AVC ou perda de visão. Ele recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer. A expectativa era grande, né? Mas, graças a Deus, foi positivo. Tudo de bom. Agora é só partir para a segunda dose. O Paulo tem obesidade e também recebeu a primeira dose da vacina. Eu estou aqui porque tenho uma comorbidade de obesidade, né? E estou no grupo de risco. E, por essa razão, aproveitei a oportunidade para me vacinar, para me proteger e proteger a minha família. No boletim divulgado na noite da última segunda-feira, dia 17, a Secretaria de Estado da Saúde anunciou que 1.869.384 doses foram distribuídas aos municípios maranhenses. Desse total, 1.544.288 doses foram aplicadas, perfazendo um percentual de 82,61% da cobertura de doses aplicadas. O secretário de Saúde da capital maranhense detalhou os próximos passos do esquema de vacinação aqui em São Luís. A gente tem feito, inclusive, além de uma primeira chamada, uma segunda chamada, por vezes até uma terceira chamada, para que a gente tenha a garantia de que cada público está sendo atendido na sua totalidade e aí sim a gente avança para os públicos seguintes. Com o novo lote de vacinas recebido nesta semana, o Maranhão totaliza agora 2.554.710 doses recebidas. E além de números, isto significa esperança para todos nós.